Vai tentar inverter o jogo, inverteu aqui na direita pra Jimmy. Ele dominou, colocou no chão, partiu, foi pra linha de fundo. Vai fazer o cruzamento, tem o corte pra trás, vem o Jimmy de novo, faz o cruzamento na área, passou por todo mundo. Olha o toque de cabeça do Arthur! Gol! É do Botafogo, é do Orgulho de Ribeirão, é de Arthur. O camisa número 7 do Pantera abre o placar aqui no Estádio Santa Cruz. Feita a cobrança na primeira trave, tem o corte, é o gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! O camisa número 9, Kaique, cobrou escanteio na primeira trave. O jogador da Francana, o Clester, foi cortar e cortou pra dentro do gol, um gol contra. O Tricolor aumenta o placar, faz 2x0 e vai carimbando sua passagem pra próxima fase. O Botafogo chega no campo de ataque com o Cauã, fez a virada, segurou. O passo pode tocar pro Geraldo, ele tenta de novo chegar na linha de fundo. Vai fazer o cruzamento, o rasteiro cruzou pro gol! Geraldo! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Geraldo! O camisa número 13 do Pantera aumenta, faz o terceiro gol do Botafogo! A bola ainda na dividida, não conseguiu. Mas o Belanda recuperou pra Cauã, vai riscar o chute daí, bateu forte e gol! Gol! É do Botafogo! É do Orgulho de Ribeirão! É de Cauã! O camisa número 18 ficou com a sobra, ele tentou uma vez, não conseguiu, recuperou a bola. Bateu forte, cruzado e ampliou o marcador aqui no Santão!